Em uma cidade do Vale do Rio Doce, duas pessoas, uma de 24 e outra de 27 anos, foram presas, suspeitas de cometer os crimes de estupro de vulnerável ou de tráfico de drogas e de corrupção de menores. O caso foi registrado na região central de Coroaci. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo com essa ocorrência, Miguel. Saulo, primeiro eu vou falar da prisão do homem de 24 anos, que sucedeu da seguinte forma. A polícia militar foi acionada pelo Conselho Tutelar da cidade, após receber vídeos que mostram dois adolescentes fazendo uso de drogas. Portanto, segundo o boletim de ocorrência, os dois adolescentes de 12 e 17 anos, que são primos, saíram de Virgolândia no domingo, com destino à casa do suspeito de 24 anos. Portanto, as equipes militares foram para o local e, ao ser questionada, a adolescente disse que o homem forneceu cocaína e ainda manteve relações sexuais com ela na frente do outro adolescente. A polícia militar também fez as buscas em um dos cômodos da casa e encontrou pinos de cocaína. Então, este homem de 24 anos foi preso por estupro de vulnerável, já que a adolescente tem 12 anos de idade, por tráfico de drogas e corrupção de menores. Em relação à prisão do outro homem, assim que a polícia militar foi notificada, uma equipe foi até ao antigo endereço do suspeito de 24 anos. Só que lá, a ex-companheira dele disse que eles terminaram o relacionamento há pouco tempo e que ela estava namorando o suspeito, o homem de 27 anos, que chegou na cidade com uma mochila. Como a polícia militar já foi à casa outras vezes, a equipe fez uma busca e, dentro da mochila, encontrou 26 porções de maconha. Portanto, este homem de 27 anos foi autuado por tráfico de drogas. Saulo Bernardo.